Olá, estamos de volta e será inaugurado daqui a pouquinho em Minas Gerais o Museu de Congonhas, que foi construído ao lado do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. O sítio histórico tem título de Patrimônio Cultural Mundial desde 1985. Nós vamos voltar a conversar com a repórter Thaisa Dias, que está lá no local onde será a cerimônia de inauguração do museu. Thaisa? Olá, Dani. A presidenta Dilma Rousseff já pousou aqui no museu, ela está visitando as instalações lá dentro e daqui a pouquinho ela vem aqui para fora para conversar com todo mundo que está aqui nessa expectativa da inauguração do museu. Esse museu é importante para que as pessoas que visitam o sítio histórico do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos saibam a história que tem por trás dele. Eu já aprendi bastante coisa aqui no museu, viu, Dani? Olha só, eu fiquei sabendo, por exemplo, de onde vem a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, que vem de Portugal. Um português chegou aqui em Congonhas há muito tempo atrás, esse santuário começou a ser construído em 1757, e ele estava muito doente. E ele fez uma promessa ao Bom Jesus de Matosinhos que se ele se curasse, ele instalaria aqui na cidade a devoção ao santo, e foi assim que o santuário foi construído. E aí ele inaugurou, na verdade, uma tradição. Entre todas as construções que existem ali no santuário, são seis capelas, uma igreja, tem uma sala de milagres. Ali tem ex-votos do Bom Jesus de Matosinhos. Sabe o que são ex-votos? Eu aprendi aqui também. São objetos que os fiéis deixam ali em louvor ao santo pela graça que eles receberam e também para representar o milagre que eles receberam. Lá tem vários objetos que comprovam esses milagres. Tem fotos das pessoas que estavam doentes e se curaram. Tem esculturas que eles fazem em forma de pé, de mão, mostrando alguma cura que eles receberam desse santo. E uma coisa curiosa, sabe o que eu vi lá? Um estudante que foi aprovado no vestibular, tinha feito uma promessa e deixou a prova do Enem mostrando que ele foi aprovado no vestibular. São vários objetos. Aqui no museu tem uma galeria de ex-votos, onde as pessoas vão poder saber um pouco mais da devoção a esse santo e da história da construção do santuário. O governo federal investiu mais de R$ 8,8 milhões nas obras e no acervo do Museu de Congonhas. R$ 1,6 milhão são do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, e o restante é um patrocínio do BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Daqui a pouco a presidenta vem aqui conversar com a gente aqui de fora. É com você, Dani. Obrigada, Thaisa, mais uma vez pelas informações. E agora nós vamos assistir a um vídeo produzido pela Unesco, que apresenta o processo de construção do Museu de Congonhas, espaço do conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, tombado pelo IPHAN em 1939 e reconhecido pela Unesco como Patrimônio Mundial em 1985. As imagens mostram desde a origem do santuário até projeções arquitetônicas de sua estrutura e parte do conteúdo que vai compor o museu. E aí Amém. 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 Daqui a pouco a gente volta com outras informações ou com a transmissão ao vivo da inauguração do Museu de Congonhas em Minas Gerais. Até já.